Bora nos atualizar um pouco sobre São Paulo e mercado da bola, semana de ano novo, vamos ver que vai desenrolar para o nosso tricolor. Vamos começar falando de Eder, o Eder não quer continuar no São Paulo, quer rescindir, São Paulo quer rescindir com o jogador. Por que esse saquinho de dinheiro aqui, panda? Porque o São Paulo deve direitos de imagem, o Eder falou que o mínimo que o São Paulo pode fazer é pagar os direitos de imagem atrasado, que são 4 meses e 4 milhões o São Paulo deve para o jogador, então o São Paulo tem que quitar esses de 3 a 4 milhões na verdade, para o Eder rescindir com o São Paulo e o São Paulo se livrar de mais um salário pesado. Vamos falar já sobre esses 3, Vitor Bueno, Sobral e Pablo. Por que, quando esses 3 você está falando? Duas semanas atrás o São Paulo demonstrou interesse no Sobral, certo? Pedido do Rogério Celi. Porém o Ceará bateu o pé e falou que era um jogador importante, só seria a venda, porém ele é um jogador caro. Daí na semana seguinte o Ceará mostrou interesse em Pablo e em Vitor Bueno. O São Paulo propôs o quê? Uma troca entre Pablo e Fernando Sobral e uma possível negociação com o Vitor Bueno, de empréstimo e tudo mais. O Ceará bateu na mesa e falou, não, São Paulo, só venda do Sobral, não entra com esse negócio de Pablo para o meio da jogada, porém algumas fontes falam que o Pablo continua sendo um foco bem forte do time do Ceará. Então pode indicar uma ida do Pablo para o Ceará, que para mim eu acho que o Pablo precisa de novas áreas, né? Vamos combinar. Só que agora o Vitor Bueno que ficou meio esfriado nessa jogada e de ir para o Ceará, já que o time tinha mostrado interesse nele, apareceu agora uma sondagem, né? Até uma sinalização de proposta para o Vitor Bueno do Japão. Então logo mais a gente pode ver o Vitor Bueno no Japão ou até mesmo no Ceará. Vamos aguardar essas informações durante a semana e vamos falar sobre o grande, a grande informação, né? O pequeno Soteudo aí, né? São Paulo demonstrou interesse para o jogador. O time de lá não quer empréstimo, só quer venda também, assim como o Sobral. O jogador de lá vale, no caso, né? A venda dele seria 5 milhões de euros. O São Paulo não tem grana. O São Paulo ofereceu o quê? Tem 1 milhão e agora a gente precisa do investidor que ia entrar na jogada com o Douglas Costa, entre na jogada com o Soteudo. Vamos ver o que vai dar. Segundo algumas informações, o São Paulo já está acertado salários, bases salariais com o Soteudo, que seria 750 mil por mês, né? Agora, para mim, seria um jogador para vir, para ser titular para o São Paulo. Porém, algumas informações eram o quê? Essa semana ia entrar já para fechar a negociação. O São Paulo está acertando salários, tudo certo. Só acertar com o time lá a possível venda e com esse claro, esse investidor que entraria com a grana. Porém, agora as informações americanas, o Palmeiras está entrando na jogada e o Palmeiras quer um empréstimo. Porém, o time de lá já falou o que é só venda. Vamos ver o que vai acontecer. Porém, o Palmeiras tem mais jogadores a oferecer do que o São Paulo tem, né? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Soteudo, Vitor Bueno no Japão, Éder, quero saber tudo a sua opinião. Se você está no TikTok, me segue aqui. Se você está no YouTube, se inscreva e deixe seu like. Falou, galera, e vamos São Paulo!